Especial do Geraldo, eu fui até, me dá a música do Chacrinha, eu fui até Borgorema Eu encontrei uma ex-Chacrete que foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil Ela acabou perdendo tudo e se tornou até moradora de rua Vive um drama, quem é essa mulher? É a reportagem especial do Geraldo Que está no ar Brasil Ela que trabalhou do lado do velho guerreiro Ela que chegou inclusive a ter uma dupla musical Fazia shows por todo o Brasil, hoje vive escondida Hoje tem cirurgia plástica, hoje tem botox Hoje tem dotox, hoje tem tudox Mas naquela época os corpos eram naturais A coxa era coxa de mulher mesmo O bumbum era bumbum de verdade, era pele O rosto pouquíssima maquiagem O máximo que podia acontecer, olha ela aqui O máximo que podia acontecer era um batom bem avermelhado Para marcar a sensualidade Essa mulher ficou entre 5 a 6 anos trabalhando para o Chacrinha E vocês vão saber quem é Ela que passou por um acidente que mudou o seu rosto Quase deformou o seu rosto Uma das mulheres mais bonitas do Brasil E uma das chacretes mais bonitas do Brasil O velho guerreiro, sua chacretes, balança Eu estive no Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia Para encontrar uma dessas chacretes Vocês lembram aqui no domingo show? Lembra a Índia Putira que eu fui lá? Ou antes e depois? Olha um remember e um resumo Para você ver que essa história é tão forte quanto a Índia Minha vida é um livro aberto Eu saí com homens para ganhar dinheiro Na época de chacretes? Na época de chacretes, exatamente Você quando a gente fala de morte, né? Não gosta do seu neto Se ele estivesse vivo, ele estaria com 24 anos Geralmente droga chega na vida das pessoas Aos 15, aos 20 Por que usar droga com 30? Outras chacretes usavam drogas? Geraldo, eu não sou uma pessoa mentirosa Saí em muita revista Muitos jornais também Quando você se via, o que era? Geraldo, eu nem ligava Saiu com muitos homens? Saí com homens Para ganhar dinheiro Hoje, a minha personagem Vocês vão saber quem é Tem 62 anos e um monte A vida e suas surpresas Logo depois de sair Ao lado do velho guerreiro Ela resolveu e foi convidada Para criar uma dupla Cantar Começou a cantar Se apresentou em programas Com essa dupla Com esse colega Mas a dupla acabou não dando certo Começou a cantar sozinha na noite Em boates Casas de forró Olha, com vocês Quem se lembra da chacrete? Todo mundo lembrava Porque para vender show Não podia só falar o nome dela Tinha que falar A chacrete Fulano, fulano e tal Todo mundo sabia O tempo foi passando Ela estava em São Paulo Depois de ter acabado essa dupla Ela estava fazendo um show Olha que coisa mais incrível isso Essa história parece coisa dos antigos, né? O que eu vou contar Você já deve ter ouvido a história O seguinte Olha Meu filho, minha filha Quando você comer um bolo quente Não toma água fria Por quê? Porque está derrame Ah, geralmente Isso é coisa dos antigos Mas a gente sempre ouve isso, né? Olha Estômago cheio, tá? Se você estiver com estômago cheio Não entra na água Ou não toma banho Porque morre A chacrete estava fazendo um show Num palco Numa boate em São Paulo Estava muito calor Ela cantando Dançando Mais dançando Que cantando Estava muito suada Muito, muito Estava um calor muito grande Ela falou Olha Não tem como ligar o ar-condicionado Aqui não Não tem como ligar Não tem como ligar o ventilador Porque estou muito suada E aí fizeram Ligaram Tinha lá dois, três ventiladores Ligaram o ar-condicionado E viraram pra ela Viraram pra ela Olha que história Louca Viraram pra ela Pra que ela não passasse tanto calor O vento O ar gelado Que veio ao encontro O rosto da chacrete Causou um choque térmico E ela sofreu Quase ou teve Um derrame facial Entortando Completamente a boca Completamente Imaginem Os seus lábios Ficarem completamente Repuxados E tortos Assim De você não conseguir falar De todo o seu lado Direito De ele ficar atrofiado E puxado Para o lado esquerdo A mulher bonita E desejada Via a partir de agora O seu drama Não era mais chacrete Não era cantora Mas também não podia cantar E nem se apresentar Derrame facial Derrame facial Acabava Com a vida E com a carreira Dessa linha Que é chamada É o barato Cassino do Chacrinha A chacrete A cantora A mulher que vivia Da beleza Ter um derrame facial E a sua boca Não voltava mais A mulher que saia E que era conhecida Por muita gente Grandes artistas Vocês vão ver agora Vão falar dela Grandes nomes Vão falar Dessa minha personagem Que você vai saber E que o Geraldo Vai contar para vocês E vai revelar Falar dela É muito fácil Sempre dançou muito bem Se apresentava muito bem Era um sucesso Aquele cabelo Que ela tinha Aquele sorriso maravilhoso Era Sempre foi muito bonita Várias pessoas Lembram dela Várias Uma delas O querido O Daí José Que falou com o nosso Domingo Show Daí Grande abraço a você Dá uma olhada Ele falando dela Querida Chacrete De épocas maravilhosas Lá no programa do Chacrinha Aquele bastidor Era uma festa Geraldo E o derrame facial Da Chacrete Melhorou? Você vai saber Daqui a pouco Depois disso A depressão E a mudança Ela saiu de São Paulo E escolheu vir morar Porque tinha parentes Aqui em Borborema Era uma vergonha Para ela ficar em São Paulo Como que ela poderia Ficar lá? Uma boca torta Depressiva Sem dinheiro A mulher Que era conhecida Pelos artistas Como poderia Se apresentar Defeituosa Começava o lado Negro Obscuro Do ostracismo De uma mulher Que dos palcos Das apresentações E dos shows Para a vida Calma Aqui de Borborema Onde ela veio Se esconder Chegou a morar Nas ruas Chegou a passar fome Chegou a morar Nas ruas Que lugar Que você dormiu na rua Chegou a hora De revelar Essa é a nossa personagem Chacrinha criou Roseli Dinamite Depois que ela foi chacrete Ela criou a dupla Dina E Mitch Olha a capa Do disco É verdade Que o disco Não foi sucesso Quando A chacrete Veio aqui Para Borborema Por causa Do derrame facial Ela veio Se esconder Chegou a morar Na rua Passou fome Mas sempre Deus Coloca As pessoas certas Nos momentos Mais errados De nossa vida Juliana Favre Foi A Juliana Que acabou Encontrando Por um acaso A chacrete Como vai? Tudo bem, Juliana? Tudo bem E você? Quantos anos você tinha na época? Você pode falar ou não? Foi em 2009 Eu tinha acho que 30 anos Você sabia que era a chacrete Do chacrinha? Eu sabia Porque a cidade falou? A cidade falou Minha mãe, né? Minha mãe era fã dela Tua mãe assistia? Assistia E aí? Tua mãe chegou para você E falou o quê? A minha mãe Quando começou a passar A reprise da chacrete Minha mãe me chamava Ela falava Tá vendo essa moça linda Maravilhosa? Ela é daqui de Borborema Ela se chama Essa daqui? Essa daí Dá uma olhada A cara do chacrinha E ela aqui Dá uma olhada Essa A Roseli Dinamite Chacrete Do ano de 1974 Ao ano de 1974 Foi um longo trajeto Ao lado do velho grecão Alô, ei Alô, ei Alô, moleque Nossa, a cidade ficava, né? Ficava doida Saber que tinha uma chacrete Daqui do interior Lá em São Paulo Quer dizer, quando ela chegou aqui Apesar da decadência Apesar do rosto torto Ela chegou ainda com o título Aqui de chacrete Chegou Com o título de chacrete As pessoas sempre chamam ela Chacrete, né? Chacrete É sempre assim Ela é chamada Juliana, era uma mulher muito bonita Mais uma vez olhando aqui Maravilhosa Para a época Você vê a foto hoje Continua assim Claro que mudou Mas assim Para a beleza natural da época Era um escândalo Era um escândalo, né? Porque tudo natural, né? Não é que nem hoje, né? Hoje tudo de silicone Hoje de Photoshop Tira a gordurinha da barriga Conserta o rosto Encontrei a Rosalie Assim, muito Deprimida, né? Aliás, quando eu encontrei ela Falei Rosalie Tira uma foto comigo, né? Uma chacrete Do teu nível Quero guardar a recordação Ela não queria tirar foto De jeito nenhum Não queria Foi muito difícil Conseguir uma foto com ela Por causa do rosto Como que estava o rosto? Muito deformado Conversando com a gente Dava a impressão Que ela estava bêbada Ela falava Boca torta Bem torta E o olho também, né? Um do olho bem arregalado Mexeu o olho também? Parado Arregalado o olho dela Assim Bem deformado Não era só a boca O olho também Bastante deformado E ela veio até Borborema Fazer o quê? Ela, na verdade Ela veio se esconder, né? Ela se isolou Ela veio para o Borborema Né? Ficou Morou em algumas Casas de aluguel Até conseguir aquela casinha Bem pequena Bem humilde E dali quase Ela nem saía Nada Era muito difícil Falar com ela Muito difícil De vê-la na rua E as pessoas Reconheciam ela Na época Dela passar As pessoas reconheceram Aquela chacrete? Sim Verdade Verdade Mesmo tanto tempo depois? Mesmo tanto tempo depois Tanto é que aqui Ninguém chama ela pelo nome Eu sou a chacrete Nunca mais ela apareceu na mídia Tanto é que uma vez Eu falei para ela Roseli Deixa eu levar tua história Para alguma televisão Não Não deixou Roseli Deixa eu dar teu telefone As pessoas entravam em contato Querendo o telefone dela Não deixou Geraldo Luiz A grande pergunta Que nós estamos fazendo Você não respondeu ainda Esse derrame facial Ela ficou isolada Ela ficou isolada aqui em Borborema Como que era o dia a dia dela? Isolada Ela não saia Não saia Não saia de casa Para nada Só para fazer assim Vamos por ir no mercado Comprar alguma coisa Pagar alguma continha Só E você acabou se tornando A amiga confidente O socorro dela O que você fez para ajudá-la? A princípio A princípio a gente começou a conversar Ela começou a contar A história dela Me interessei Foi onde ela levou Não levava ninguém Me levou na casa dela Mostrou Casa simples Muito humilde De um cômodo só É Não tinha quase nada Fogão ficava no quintal Um tanque Assim Quando a gente viu aquela situação Na frente eu segurei Mas depois que eu saí da casa dela Eu chorava E veio a situação De uma pessoa tão querida Se encontrar daquele jeito Ali Largada Abandonada Como que foi para tirá-la de casa? Ah, aos poucos, né? Pegando amizade Vendo assim O carinho Aos poucos Ela foi saindo Foi indo assim Em bailes Dançar Já descia um pouquinho mais na praça Então aos poucos Não tinha outra opção Ela ia ficar o tempo todo Se escondendo Aí aos poucos Ela começou a se soltar Foi saindo Mas assim Só nisso Também não passava disso Ela se recolhe bem cedo Não fica muito tempo Eu tenho que te perguntar, Juliana Ela ainda se sente vergonha? Sente Bastante Bastante Muita vergonha Você acha que pela Você acha que ela está ainda Com essa depressão Tanto tempo se passou, Juliana? Tá Ainda tá Como que você me afirma isso? Ah, o dia a dia, né? Que eu converso bastante com ela E sempre ela está batendo na mesma tecla, né? Falando do rosto Aí você vê que o olhar dela Ela fica muito triste Muito chateada Nota Ela muda totalmente E quando ela pega as fotos, então É nítido Nas minhas mãos agora aqui Tem uma relíquia Dá uma olhada O disco de vinil Dina e Meet Foi namorado dela? Não Foi amante dela? Não Teve um caso com ela? Não Foram apenas parceiros musicais Esse cara Nós encontramos A minha maravilhosa produção Encontrou ele E ele Olha lá É o ex-parceiro dela Diná e Meet Eu queria Ela chegou a passar fome? Chegou a passar bastante fome Essa história que nós levantamos É verdade ou é mentira? Pode falar Que ela morou na rua Chegou a morar na rua Chegou a morar na rua Virou moradora de rua? Virou Até ela conseguir essa casinha Que ela mora hoje Foi muito difícil E durante todo esse tempo Qual foi o sustento dela? Viveu do que? Ela... Trabalhou com o que? Ela fazia sobrancelha Maquiagem Unha Que foi as coisas Que ela aprendeu na época de Chacrete Então ela usou isso Para poder sobreviver A maioria das pessoas acha que Ou porque foi Chacrete Ou porque trabalhou em televisão Que está todo mundo Ou todas essas mulheres Estão bem de vida Não é bem assim? Não Não Ela passou muita dificuldade Aliás passa ainda até hoje Aliás passa ainda até hoje E a pergunta aqui mais uma vez Você deve estar Geraldo E a boca Derrame facial Foi curado? O sorriso? Ela recuperou o sorriso? Você vai saber Porque eu vou reencontrar daqui a pouco Aliás ela nem imagina que eu estou Nem pensa que o Geraldo está queimando Em borbureia amarela Não, 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 não Nem imagina Você sabe que eu como isso Porque senão aí perde Perde a graça Perde o encanto Porque a gente veio aqui Não só contar a história dela Que vocês conhecem Mas eu vim para ajudá-la Para oferecer uma ajuda Para devolver o sorriso dela de volta Ela casou de novo? Não, não casou Não tem filhos Ela é sozinha Como que pode uma pessoa que teve Que todo mundo que o Brasil conhecia Lembre-se Tão largada Tão esquecida E tão abandonada É, não dá para acreditar mesmo Porque é uma das mulheres mais lindas, né? Da época, né? Sozinha, sem ninguém Largada mesmo Quantos anos ela não aparece para ninguém? Mais de 30 anos Televisão? Nunca mais fez Mudou, hein? Tá diferente Você mudou bastante, hein? Olha o homem que há mais de 34 anos Vamos lá, vamos ver Parlamento Segura aqui Estava bonitão aqui em Permit É Porque tudo é passageiro Menos o cobrador e o motorista, né? É Gostei, de verdade Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha 30 anos 32 E hoje você está com? Eu vou fazer 60 agora, no meio de setembro Não parece mesmo, cara Parece mais? Não parece Estou te falando Eu falo Tu sabe que eu sou meio ovo Será que eu sou meio ovo, meio cavalo, né? Sei E eu falo Ah, não é para falar Eu te falei Não, tem que falar Não, falando sério Você está Está enxuto, cara Legal E hoje você continua cantando? Eu continuo sim Continuo trabalhando Trabalho em cantinas E trabalho com adultos Que são aquelas pessoas com Alzheimer Que trabalho que você faz? É Junto às creches De adultos Que hoje estamos Fala de casa de saúde Para quem mora E crédito para quem os parentes vão pegar À tarde Deixa de manhã À tarde É recompensado Eu não faço trabalho Não é gratuito, não É recompensado Mas é um É outra vida É um trabalho muito bom de fazer Agora me fala uma coisa Você lembra Qual música daqui que você lembra Que você cantava com a Dina? É uma música Inclusive minha Do Alberto Cabana Ah É Que fala assim Pelo bem, pelo mal Tô aqui Alberto Cabana E Regnier 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 Você Isso Tá Como que é a música Pelo bem Pelo mal Eu te juro Vou mandar pro inferno A minha aflição Mas se um dia Te perder Boto fogo E saio de perto Deste coração Eu queria dizer Que meus sonhos Só sonham você Eu queria dizer Que não sei Viver sem você E essa música Você cantava do lado da Qual a boa Com a A Dinamite Com a Dinamite É Era bonita, né? Ela era Bem bonita Parava o trânsito mesmo, né? É Ela tinha um monte de funk Ah Verdade? Quando chegava Como que era? Ah Chegava Perguntava da Roseli Quando me viu Perguntava da Roseli E a Roseli? Só uma coisa só De verdade Posso perguntar? Pode Você não vai mentir? Não Esse banco aguenta nós dois? Aguento Porque eu conheço os caras Se isso aqui quebrar Eles não vão cortar, tá? Eles botam Sabe aquele Vai ser 15 meses Vai pro YouTube Vai ter 8 milhões de acertes Por minuto Certeza? Certeza Vamos lá Vamos tentar E aí? O que você me fala da Roseli naquela época? Uma linda mulher E com pessoa Cativante Cativante Ela era cativante Gaúcha Ela falava Eu lembro que ela falava Uma frase Quando ia fumar Agaro Pego agarro Prendo ali fogo Ela fumava constantemente Bebia Eu não vejo ela Há 30 anos Não sei Mas ela gostava muitíssimo De beber Olha Bebia o que? Ela bebia qualquer coisa Por que que a dupla Não deu certo? Ela não deu certo Porque minha mulher Ela se aumenta demais Eu tinha uma mulher Se aumenta Pra boa Onde a gente ia cantar Ela ia no programa de televisão Que a gente ia fazer Ela ia junto Qual o programa que vocês fizeram? Você ia Fizemos o programa do Bolinha Só Eu queria pedir Se eu descejo Outra vez Pra ficar Eu queria pedir Desardindo Teu corpo Ou Matou Matou saudade, hein? É isso aí Puxa vida Demais Bem Há quanto tempo Que você Não vê a Rosalina? Até uns 30 e poucos anos Você sabia que eu trouxe você até aqui Pra você ver ela, né? A gente vai promover um encontro Você tá brincando Não, eu vou te levar até ela Eu também não a conheço Vou lá É E quero ver a reação dela E você tá com a minha mulher? Aquela mulher ciumenta Foi embora? Nada Aquela durou pouco tempo Aí tá vendo? Eu tive uma filha com ela E E Não Bom, aí não teve carreira Não teve mulher Não teve mulher E aí E aí Ela achou que você saía com a Rosalina? Ela Não Ela 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 fazia de tudo Pra eu não sair Você entendeu? Você ficou sabendo O que aconteceu com ela? Eu só fiquei sabendo Que ela teve esse derrame Sim Mas não soube mais nada dela Vou te contar uma coisa Que tu não vai acreditar Sabia que ela Chegou a morar na rua É Nada Depressão Não tinha quem ajudar É Não Não tinha ninguém pra ajudar ela Não tinha onde Chegou aqui Borborema Morar lá Cara Se eu soubesse disso Eu Sei lá Tinha buscado ela Morar comigo lá Sei lá Te juro por Deus Que isso Hoje vive uma vida Muito humilde E a gente veio trazer também Aqui uma resposta Uma esperança pra ela Eu não quero te falar não Mas na hora que ela te ver Ela vai ficar muito feliz Com certeza vai Muito E eu também vou ficar muito feliz Qual a saudade que você tem dessa época com ela Dos parceiros nossos Lá vamos Eu promovo encontros aqui nesse programa Mas Gente não vai procurar aquele amor que você conheceu quando você tinha 14 anos não Que não é mais Não é Eu não sei quem é Mas é Mas é verdade Mas eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Vamos andando Vamos até lá A companheira Até a companheira dela Que ajudou lá Juliana lá Certo Agora Aquilo que falou Eu promovo encontros Eu conto histórias Eu tento mudar as histórias De pessoas Que já ninguém lembrava mais Certo E Eu espero que seja mais um encontro Que você faça bem a ela Que quando ela te veja Que quando ela vê Vê você Que ela Melhor Porque você sabe que a gente É Que é novas esperanças Exatamente Porque você vai trazer pra ela Você vai trazer pra ela Boas lembranças Vai ser um bom bate-papo Eu tive muito percalço na minha vida Mas Juliana vem cá Eu sempre procurei superados Eu nunca Nunca fui pra baixo Conhece Juliana? Eu fiquei conhecendo Juliana Muito bem A Juliana foi a pessoa Que ajudou muito A A A A Dinamite Certo Muito 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 E por que que era a Dinamite É porque ela Ela era explosão Ela dançava Ela explodia Ela Ela dançava muito E Não sei quem deu Será que foi o Chacrinha? Pode ter sido É Pode ser Pode ser Bem Vamos ao encontro dela Como ela está Geraldo E o derrame facial Melhorou? Fisioterapia Exercícios físicos Nós vamos saber O tempo passa pra todo mundo Borborema entrou no estado de São Paulo Eu estou hoje contando a história Da ex-Chacrete Que virou morador de rua Que teve um derrame facial Que fez muito sucesso Mulher desejada As imagens Eternas imagens De mais uma Chacrete Encontrada Aqui No nosso programa Roseli Dinamite E o nosso eterno Chacrinha Muitas pessoas tentam falar comigo lá no programa na hora O auditório As meninas O auditório De repente Uma menina chegou Uma menina chegou E falou assim Olha Eu quero entregar pra você um CD E quero falar pra você Lá em Borborema, Geraldo Ah é? Eu atendi a garota Ela estava com uma faixa Acho que ela era a missa Sei lá eu Aí eu falei Olha Geraldo Tá aqui Vai lá na minha cidade Que eu vim entregar pra você Eu vim com a minha mãe Pra entregar um CD De uma ex-Chacrete Que eu quero que você ajude Muito bem Quem era a menina? A minha filha E quem era a mãe? Quem? Vem cá Menina linda Rápido Corre Tudo bom meu México? Como você tá? Bem? Tô bem E aí? Você foi lá né? 14 de fevereiro 14 de fevereiro Boa de memória Boa de memória E aí você foi lá Aí lembrei Você tava com um vestido branco Todo cintilante Isso Branco De renda Coroa Faixa É Você falou Solar de Borborema e tal Te entreguei um CD Com toda a matéria da Roseli Isso Isso aí Isso aí Pedir pra você ajudá-la Isso aí Ela nem imagina É Que você tá aqui Então você vai ficar no coreto Certo Tá? Escondido no coreto Mas se esconde hein Vamos esconder Se você ver Na hora que você vê Que eu tô chegando Peça atenção Na hora que você vê Que eu tô chegando Esconde atrás de uma árvore Fica atrás de uma árvore Para atrás de uma árvore Fica quieto lá Certo Tá? Que na hora que ela ficar Por exemplo assim De frente comigo Você aparece de costa Fica uns 10 metros Que aí o meu câmera Pega você De fundo E ela aqui Aqui Roseli E aí E aí Pois é, chora não. Dê um abraço. Acima de tudo vim te ajudar. Muito obrigada. Chorando por quê? Felicidade te ver. Felicidade também te ver, porque você tem história, né? Quem tem história a gente não pode esquecer. É, e você tem uma história muito bonita com cara muito importante. Então quando a gente acha que esqueceram da gente, quando a gente acha que nada mais vale a pena, é aí que vale. Vim ver como que você tá. Vim ouvir tua história. Obrigada. Que isso? Posso entrar? Eita, mais um. Encontrei mais uma chacrete. Eita, encontrei mais uma chacrete. Foram lá em São Paulo, entregar um CD pra falar, Geraldo, conta a história da dinamite, porque essa dinamite explodiu. E é uma mulher que você precisa saber que ela existe, você precisa saber que ela precisa de ajuda e que ela tem gente, sim, que se preocupa e que... O Brasil não te esqueceu, não. Dá licença. É aqui que você mora então? É aqui que tu mora? Ah, mas uma casa gostosa. Chacrinha e sua chacrete. Cadê você? Aponta lá. Você tinha um bocão, né, fia? Tinha. Cadê? Sumiu, levaram embora. Calma, calma. Meu Deus, como tá linda essa foto. O Zé Lico, como tá linda. Tá de brincadeira. Como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Ah, aqui, olha só. Onde foi aqui, você lembra? Eu tô vendo o câmera aqui, ó. Na Record. Na Record? Eu tenho um íntimo disco. Eu queria pedir o jardim do teu corpo como dor. Sem querer eu queria pedir outra vez teu amor. Aqui você. Quem que é? Aí é o Chique-Chique e o Vladimir. Lá são os cantalos. Tá, deixa eu ver mais aqui agora. E essa foto aqui, super sensual? Fazendo contorcionismo. Você tinha esse corpão aqui? Tinha. Essa aí no Chacrinha também. No Chacrinha. E aqui? Aí em casa. Aqui? No Chacrinha também. Aí vai ter que fazer uma permanente. Ficou horrível. Tá vendo? Você lembra o nome de todas essas? Vamos lá. Vai falando. A gente é Bartira, que faleceu no acidente. Sônia Rangel. Eu, Rira. Inclusive o nome da minha mãe. Renata. Roseli Dinamite. Gracinha Copacabana. E Dalva San. O chapação está na moda. O mundo aplaudiu. É um baratão, um sucesso. Dentro e fora do Brasil. Como que ela estava lá com o Chacrinha? Olha para campo. O Brasil inteiro. Maravilhoso, nossa. Maravilhoso. Foi uma época maravilhosa. Uma das melhores épocas. Ele era muito exigente, né? Muito. Muito exigente. E cuidava de todas. Estava ligando, cuidando. Estava todo mundo ali, bonitinho. Eu tenho que te perguntar já de cara. Posso? A tua boca ainda... Sorriso não está a mesma coisa. Como assim? Ah, quando eu sorrisse, eu sorri e... Não fica. Tá. Este rame facial mudou tua vida? Mudou totalmente. Vai. 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 É pra boa, hein? Dina e Mitty. Dina e Mitty. Faz muitos anos que eu não me viagem. Vem. Tá chegando pra mim. Meu céu. Tá me deixando. Vai. Corpo pela beleza, mas o tempo vai passar pra todo mundo. Agora, eu levei uma surpresa pra Roseli e anunciei uma outra que ela ficou profundamente emocionada. Pensa numa mulher que chorou. Quando eu fiz ela ver um vídeo. Mas chorou. Chore. Mas chore de felicidade. Então, daqui a pouco, vocês vão saber que surpresa é essa aqui dentro do nosso Domingo Show. Gente... Alô, alô! Domingo Show! Olha as minhas Geraldetes. Eu vou ter que dar um apelido pra você, um apelido pra você. Vou ter que te dar um apelido. A morte já tem. A morte é abacaxi. Como que se é? Domingo que vem, tá feito. Vou bolar um nome, um apelido pra vocês. Lá tinha Cadillac, tinha Dinamite. Vou arrumar pra vocês. Vou ajeitar pra vocês. Vamos agora ver esse bonito encontro dos dois que já não se veem há trinta e poucos anos. E também a ajuda que eu fui levar pra ela e que ela se emocionou. O tempo passa. Pra todos nós. Ainda mais em televisão. O tempo, muitas vezes, é cruel. Dá uma olhada. Esse terrâneo facial mudou a tua vida, né? Mudou totalmente. Derrubou. E foi aquilo mesmo? O ar quente com o ar frio. Ele estava cantando no Sacachope. Uma casa que não sei se ainda existe na Amaral Bugel. E eu estava dançando e pulando do jeito todo que eu tinha, né? De pular e dançar. Aí tinha muitos ventiladores. Espelhos. Muito espelhado. E eu tava transpirando muito, não sei. Quando eu desci, eu não senti nada. Falava assim. Tá com... Mas ele... Tu já olhou o seu rosto? Eu falei, não. Olha. Então, olha e vê o que tá acontecendo. Porque tua boca tá aqui. A minha boca entortou totalmente. E aqui, ó. E daquele dia em diante? Ah... Eu sumi do mapa. A mim mora aqui em Borborema. É um lugar gostoso. E sumiu do mapa por quê? Por vergonha, por quê? Ah, eu não sei. O que que eu digo? Queimau. Não sei. Não sei explicar. Você não viu nenhum programa que eu fiz com o mundo? Eu fui no final do Rio de Janeiro. Fiz Caíra Putina. Você não chegou a ver nenhum desses programas? Eu vi com a... Com a Fátima Bordeari. Olha só o que eu achei. Olha aí, tá vendo? Quando eu comecei, hein? Coisa maluca, hein? O que foi? Era gratificante isso aí. Nossa, Arthur, tudo desse tamanho aqui? Eu tenho só pequenininho. Não, não. Aqui a gente aumenta. E aqui, onde foi? Chacrinha? Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Aqui... Raul Gil. E o Raul Gil? Quando eu comecei a dançar. Esse derrame mudou tudo pra você, né? Ah, muda, né? Ah, para. A sua boca ficou completamente torta há quantos anos? Ah, já faz uns... 15 anos. De quanto tempo pra cá melhorou? Acho que deu uns... 4, 5 anos pra cá. Porque parece que tava... Mas não voltou, não. Mas não parece tanto hoje. Eu vejo que... Eu vejo que tem... Mas não é. Não é visível. Pode ter sido visível... Muito mais alguns anos atrás. Ah, alguns anos atrás era horrível. Foi horrível mesmo. Você fez algum tratamento? Eu fiz. É... Fisiotrafia. É... Aquele choquinho no rosto. Horrível, hein? Também. É... Fiz... Nossa, tô até branca. Tô me deixando nervosa. Fica, não. Fica, não. Fica, não. Eu tô no Estados Unidos. Fica, não. Fiz... Ah, tomei injeções. Várias. Vários tipos de injeções. É. Pra voltar. Oi, você mora com quem? Eu e Deus. Não casou por quê? Cuidei de família, né? Vida toda cuidando da família. Por que que você veio pra Barborema? Porque... Lá da minha mamãe, é tudo aqui. E lá do meu pai, Rio Grande do Sul. E você veio aqui pra quê? De verdade. Por que que você mudou pra cá? Porque eu tinha dois irmãos que moram aqui. E eu vim... Fiquei na casa de um deles. Você veio pra fugir do quê? Ah, de... Isso aí, né? Eu me escondia. Vergonha de mostrar o rosto. E você não aparece na televisão há quantos anos? Nossa... Pelo amor de Deus. Há muitos anos. Trinta... Sei lá. Trinta anos. Você passou por uma depressão muito grande, né? É, passa, né? Qual foi o pior momento? Ah, quando não tinha nem um cantinho pra ficar... Fazia um... Botava dois tijolinhos pra fazer um fogãozinho. Dormia no chão. Foi... Foi triste. Foi bravo, né? Verdade ou mentira que você chegou lá dormir na rua? Me falaram um tempo que você ficou morando na rua. Me achar na esquina. É... Acontece, né? Quanto tempo você ficou na rua? Não... Pouco tempo. Mas eu resolvi ir embora. Ele levou embora. Não quero ficar mais. Me mandei. Quanto tempo você acha que você ficou... Perambulando pelas ruas? Dormia no metrô. Dormia no ônibus. Há um tempão, hein? Quatro anos, acho. Por que... Por que que você se abandonou desse jeito? Dormiu na rua? Coisa da vida. Posso perguntar? Não vai ficar ofendida? Não. Durante todo esse processo depressivo, você começou a beber? Proibia. Agora eu tenho a pressão altíssima, eu não posso mais. Mas eu tomava todas, hein? Posso dizer que você chegou a se tornar alcoólatra? É, quase isso. Verdade? É. Quanto tempo você não bebe? Não mente pra mim que você me ganha pela verdade. Não, 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 não. Eu tomo uma cervejinha. Não, não. Não parei de beber. Eu gosto de tomar minha cervejinha e tudo mais. Tome um remédio controlado, bonitinho. Mas eu bebia sempre. Nossa. Tomava mesmo. Sem dólar. Sem dólar. Por quê? A bebida era o quê? Era... Ah, é. Acho que eu me... Sei lá. Acho que dava um alívio. Me dava um... Ficava calma. Não sei explicar o que é. Você não achou melhor você encarar, na época, a doença e procurar ajuda do que se esconder? Eu já tinha tantos problemas, né? Já tinha minha mãe doente, já tinha tanta coisa. Como tá sua vida hoje? Caminhando, né? Estamos aí. Teu sonho? Ai, meu sorrisão de volta, hein? Mas... Mas você já tá com o teu sorriso? Não estou. Eu tenho que fazer sempre o sorriso. Mas é isso aí. Aí aparece. É, agora... Tá vendo? É. Se eu fizer isso, fica brilho. Se eu sorrir normal, não fica. Fica torto, totalmente. De qual chacrete você tem saudade? Ah, eu tenho amizade com todas. Todas elas. Sempre foram colegas, sempre foi... Coleguiço sempre houve entre a gente. Sim. Você gostava de dançar, né? Eu gostava, não? Eu gosto. Eita, nois. Oi. Vai ficar boa, hein? Dina e Michi. Dina e Michi. Quantos anos você tinha aqui, você acha? Aqui? É. 32 anos. E o Michi? Ah, eu não sei não, hein? É. Acho que menos um pouquinho, né? Ah, é? Vocês namoraram? Não, não. Ele era casado. Pintou o ciúme da mulher dele, as coisas todas, ela não queria. É. Aí eu parei. Praticamente... E estão casadas até hoje? Ah, eu não sei. Faz muitos anos que eu não viagem. Você tem medo de envelhecer? Não. Não. Você tem medo do quê? Do que que eu tenho medo? Eu tenho medo do que deu em mim, do que, de repente, possa vir mais alguma coisa. Deus abençoe que não venha, né? Ele disse que eu tenho medo. Você sente dor no rosto alguma coisa? Não. Nada. Nada, nada, nada. Não, não. Não parece. É realmente só quando você sorrir... Ah, parece. Que aí dá pra notar. Mas sem se... Não aparenta. É, mas ela veio aqui, sim. É louco. Você tá de brincadeira? É. E um olho, ele não mexia. Ele... Ah, é horrível. É... Ficou seco, sabe assim? Não apremejava, não, não, não... Quer dizer, perto hoje, perto que você teve, que você tava, você tá... É, parece que tá melhorando. Parece que é um milagre, eu sei o que tá acontecendo. Vai melhorar mais ainda. Eu quero te fazer um convite. Vamos lá pra praça lá. É uma praça bonitinha, gostei. Vamos lá. Vem cá comigo pra vocês, pai. Você sabe que teve uma pessoa, vem aqui, aqui de Borborema, que quando chegou aqui, eu acho que ela foi muito importante pra você, né? Você sabe, né? Opa! Vai chorar de novo! Eu sumi, eu fugia, aí eles vinha atrás de mim. Vai aparecendo aí. Vai. Eu falava, não vou, eu não quero. Vai sim, vai sim. É terrível. Ela foi lá em São Paulo. Me entregou teu CD. Foi escondidinho lá, depois que ela falou pra mim. É, foi atrás de mim, né? É, foi atrás de mim, né? Ah, mas falou aqui. Ai, foi lá. Foi lá em São Paulo. Ai, foi lá em São Paulo. Depois eu não sei. Ah, é o nosso celular. Você vai aparecer. Tu já abre um livro, ela pára com isso. Deus coloca as pessoas certinhas na nossa vida, né? Certinha, né? Certinha, certinha, certinha. Momentos difíceis, pessoas corretas. Eu agradeci muito a Deus. Algum morador de rua reconheceu você como chacrete? Ah, eu acho que alguns reconheceram sim. Tinha bota, na época de chacretinhas, roupas. Você não tem mais nada? Eu dei tudo no circo que veio aqui, que eu achei maravilhoso. Eu dei tudo de presente. Sério? Sério. Entregou pro circo? Eu entreguei. Ele foi levar tudo que pra mim não... Bota, roupa... Tudo. E tinha bastante roupa. Bastante bota. Dourada, preta, prata. Por que que você deu embora? Ah, desilusão, né? Desânimo total. Não tinha mais vontade de fazer nada. Se teve fundo do poço, qual foi? Foi esse. Morar na rua. Eu pensei que fosse morar debaixo da ponte, hein? Quase. Aqui eu pensei que fosse morar debaixo da ponte. Aqui por quê? Ah, ninguém ligava, não. Ninguém... Ninguém ajudava, não. Quem foi seu grande amor? Homem? Sinceramente? Eu acho que não tive. Você acompanhou o Chacrinha em quais TVs? Recorto, Fio do Rio e Bandeirantes. Viajava direto. O que que era? A caravana dele? Aí tinha um namorado que era da aeronáutica aí, né? Só de avião. Viajou muito de avião. Vamos ficar em pé aqui pra conversar antes de ir embora, que eu quero mostrar algumas coisas pra você. Quando me falaram da tua história, eu falei, tá, eu não posso só contar a história dela. Falei, eu tenho que... Eu tenho que trazer, eu tenho que levar. Eu tenho que levar alguma coisa pra ela. Você sabe que muitas pessoas, na época do Chacrinha, lembram de você até hoje. Pessoas que não esqueceram de você. Ah, que bom. Te juro. E quando eu comecei a procurar a sua vida, a vasculhar, a falar, ó, deixa eu ver quem é que lembra da dinamite. Deixa eu ver quem é que lembra da rua. E eu quero te dizer que muita gente, muita, muita, lembrou de você. Então, eu quero falar pra você, daqui a pouco, alguns nomes de pessoas que falaram muito bem de você. muito bem. E falaram que tem uma saudade doida de você. É? Aí, quando eu falei, ela tá em Borborema. Onde é? Por que? Por que tão longe? É longe mesmo. Desconhecido, né? É, enfim. Desconhecido, né? É. Muitas pessoas das pessoas... Você vai ver agora. É? Tá chorando pra mim. Emoção. Tá me deixando. Eita, nossa. Muita gente, muita gente nunca lembra de você. Muita. Mas antes de eu te mostrar essas pessoas, que eu pedi, pedi pra fazer um videozinho, que eu quero que você veja, até se você lembra dessas pessoas. Mas tem uma pessoa que eu quero ver se você lembra. Eu quero ver. Tá? Sabe do que eu tô falando? Eu não sei se essa pessoa... Enfim. É... Acho que vinte... Deixa eu ver quanto tempo. É uns vinte e oito. É, vinte e oito. Trinta anos atrás. Você sabe do que eu tô falando? Sua! 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 Entendido. Quantos anos, menino? É. Pelo amor de Deus. Você tá bem? Tá, você sabe? Eu tô bem. Ai, que bom te ver. Legal. Muitas vezes isso vai acontecer isso. Juro. Eu sou o Geraldo. Ah, Geraldo. Ele engordou um pouquinho. Assim. Só um pouquinho, hein? Eu... Eu não podia devolver ele assim. Eu não podia devolver ele intacto. Vem cá, Kit. Juta, abraça ela, pô. Então, essa dupla depois... Engordou um pouquinho. Cabeça mais branca. O disco não deu muito certo, mas ele é um cara que tem um carinho muito grande pra você. Eu tenho muito por ele. Muito? Mas muito? Tanto que eu convidei ele pra ser meu parceiro. Não foi? Foi. Não foi eu que te convidei? Foi. Falei, Guine, quer ser meu parceiro no nosso disco? Aí... Ele falou, mas... É. Falei, é. É um disco. Nós vamos gravar um disco. Ia matar com seus beijos Esta sede de amor e desejo Replundindo uma só emoção Com você deu prazer Nós fomos convidados pra cantar no aniversário em Campinas. Quando nós chegamos lá, eu e um outro amigo nosso. É. O... A peça não tinha mais o endereço lá, nós não encontramos. Perdi o endereço. Aí tinha um monte de gente do lado. É. E chega aí adiando a mesa. Aqui que tem uma peça, não, aqui é um inteiro. É um velório. 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 Encontro feito. Encontro feito. Muito obrigado. Bem, depois vocês conversam que agora, antes de ir embora eu quero falar uma coisa pra ela. É importantíssimo. Tá. Tá bom? Cadê o carro? Eu vou mostrar pra você algumas pessoas que recordem de você com muito carinho. E aí eu quero que você vá falando o nome pra mim, tá bom? Olha só. Oi, pessoal. Tô aí, José. Quero aproveitar esse momento pra mandar um grande abraço pra Roseli Dinamete. Querida chacrete de épocas maravilhosas lá no programa do Chacrinha. Obrigada, Ginaldo. Obrigada. Peraí que tem mais. Tô aí, José. Ó. Aqui? Esse cachorro aqui também? Olha aqui. Quem é? Eu sou o Nair. Eu já tava lembrando aqui. Ô, Nair. meu amigo. Era um sucesso. Aquele cabelo que ela tinha, aquele sorriso maravilhoso, era... sempre foi muito bonita. E deixou muita saudade. Foi um ícone na televisão brasileira, entre as chacretes. E tudo de bom pra você, Roseli. Um beijão enorme, viu? Nós estamos mandando. Beijos! Tem mais uma pessoa aqui. Alô, quem já recorre? Não. Um grande abraço pra você. Wallace, também pra você. Olha, falar da Roseli. A Roseli Dinamete, ela é mais que Dinamete. É uma moça simpática, muito bonita. Dançava muito bem. Eu me recordo muito dela, da nossa amizade, no tempo do Chacrinha. Fica com Deus. Um grande abraço. Saúde! Obrigada. Um abraço. Um abraço a todos nós. O Brasil inteiro vendo hoje você. Claro. Muita gente agora vendo o Mingo Show, vendo aqui a Record, vai vir te ajudar. Eu encontrei um homem chamado Dr. Augusto Bussardi. Quem é o Dr. Augusto Bussardi? Ele é o diretor clínico de uma clínica de estética avançada, chamada Rejuvenite. Está aí na tela pra vocês. Essa clínica, ela é localizada na cidade de São Paulo. Fecha nela, meu câmera. Veja o que este médico fala pra você. Eu vi o teu vídeo de manhã. Eu achei muito interessante e me comoveu bastante. E me trouxe várias lembranças também. Eu lembrei de muita coisa do Cassino do Chacrinha, de como você alegrava a tarde junto com o Chacrinha. Isso foi bem bacana. E fiquei comovido. E pensando em te ajudar, o que eu podia fazer, olhei bem o teu vídeo, pausei, olhei o teu rosto. E eu acho que eu posso te ajudar. A melhorar o teu visual. A melhorar o teu sorriso. A melhorar a tua autoestima. Então, aguardo você aqui na minha clínica pra uma avaliação. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos te levar lá pra clínica de São Paulo. Lá pro Dr. Augusto. Eu espero que de verdade, que o Dr. Augusto conserte a tua boca. Que devolva o teu sorriso. Que você volte mais a ser feliz. Porque você vai estar em mãos abençoadas. Eu quero te ver feliz. O grande segredo dessa vida é um ajudar o outro. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. É isso. É isso. É isso. É isso. Mais uma história de Borborema inteiro do estado de São Paulo. O resultado. De toda essa operação e tratamento. Você vai acompanhar aqui em breve. Do seu contador de histórias. Qual será a próxima? Geraldo Luiz. Alegria. O que me adivinha. São meus tristezas. Para o domingo. Estou falando em dor. Que dos olhos caem. É porque venceu. Quem é o tanto amém. Não virei. Jamais. Que bacana. Eu quero que você seja mulher muito feliz. E eu tenho certeza que esse médico vai consertar o teu rosto. Vai melhorar. E aí. E aí eu trago você aqui. Ver a felicidade dessas pessoas é também a minha felicidade. Gente. Estou indo embora. Estou indo embora. Olha. Está chegando aí a hora do faro. Hoje tem o domingo espetacular. Com imagens. E a entrevista. Exclusiva. Com a minha querida Ana. Ana. Um beijo para você. Deus está com você. Estou com a área. Vai ficar super bem. Eu tenho certeza disso. E tudo passa. Olha. Acesse o Rplay aí. Se você perdeu. O Geraldão. Tá bom? Meu abacaxi. Tchau. Meu nome é Geraldetes. Meu auditório. Fiquem com Deus. Se Deus me permitir. Domingo que vem estarei de volta. Beijo. Boa semana. Fiquem com Deus.